Chame a... Oi gente, boa tarde a todos. Declaro aberto a audiência pública, defensorias públicas 24 horas. A realização do evento atende ao requerimento número 1515 de autoria da deputada Érica Cocay, do deputado Chico Alencai e da deputada Luísa Lundina. Informo que todo o conteúdo desse evento está sendo gravado e transmitido ao vivo via internet. Essa atividade também faz parte de um bate-papo virtual em tempo real com acesso pelo link. Possibilitando aos cidadãos interagirem com os deputados e as entidades por meio de perguntas ou considerações em tempo real. O material dessa reunião será disponibilizado em áudio e vídeo na página da Comissão Promotora desse evento. Para compor a mesa, tenho a honra de convidar o senhor Ivan Rodrigues Sempaio, representante do movimento Quanto Vale Uma Vida. Sr. Amadeu Alves de Carvalho, defensor público federal e assessor-chefe de assuntos legislativos. Sr. Gabriel Sampaio, secretário de assuntos legislativos do Ministério da Justiça. Sra. Michele de Souza Leite, presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos. Sr. Joaquim Neto, presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos. E aí, tudo bem? Eu queria ir aí em cima. Então, tá. Você quer ir em algum lugar? Porque eu vou embora, mas é que vem. Eu vou embora, mas é que vem. Depois eu vou passar para você a presidência, tá? Vai sair, então? Sem problema. Senhoras e senhores deputados Doubo ouvindo os participantes dessa audiência pública Que atende requerimento das deputadas Érica Cocás, Luiz Alondino e do novo deputado Chico Alencar Nosso objetivo é debater a possibilidade de instalação de defensoria pública 24 horas de modo a segurar atendimento ininterrupto Em casos urgentes nas quais há iminente risco de perda do direito cidadão Trata-se portanto de questão relacionada a um preceito constitucional Escrito entre os direitos e garantias fundamentais O de que o Estado deve prestar assistência jurídica integral e gratuita Se comprovar insuficiência de recurso Por longo período esse mandamento foi negligenciado A tal ponto que após décadas e meias de vigência da Carta Magda Mais de 70% das comarcas sequer tinham defensor público A promulgação da Emenda Constitucional nº 80 de 2014 Trouxe as pessoas carentes Pois especificou as funções da defensoria pública e fixou o prazo máximo de 8 anos Para que ela seja presente em todas as unidades juridicionais do país Bem antes do fim deste prazo, entretanto A prática tem demonstrado que onde a defensoria está instalada Seus serviços são cada vez mais demandados E como indicam os requerentes dessa audiência A demanda se estende para agora o atendimento em tempo integral Considerando as situações de emergências Na quais demora mesmo que poucas horas Pode trazer prejuízo irreparável ao cidadão A título de exemplo, os novos parlamentares Cito o núcleo de plantão da defensoria pública do Distrito Federal Criado para atuar nesses momentos Observo ainda que visando garantir a expansão a todo o país Do sistema de atendimento de 24 horas Já tramita na casa o projeto de lei complementar Número 394-2014 De autoria do deputado Chico Alencar Para a comissão de legislação legislativa Que se propõe a ser o menor caminho Entre os interesses da população e a câmara dos deputados Esse é naturalmente um tema significativo Pois diz respeito a um direito de serenania Espero que tenhamos um bom debate Bastante proveitoso Muito obrigado Ô Nadinho Eu queria que você presidisse aqui agora Vou passar a palavra para o deputado Nadinho Viu? O deputado Nadinho Ele vai ficar presidindo aqui E desejo a vocês um bom debate Se eu quiser sair ele está aqui Ok Obrigado 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 Oi Aqui é o que? Silvio aqui o... Aqui é o Silvio, sim Tá aqui Onde é que ele colocou? Eu peguei mesmo Passamos Passamos Já chamou para as minhas senhores da condição Hã? Passa as regras da construção Ele já falou Ele já falou ali Ele já passou a ser a regras da construção Não tem Passa as regras da construção Não 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 Você vai falar Não Boa tarde Passa as regras da construção Passemos agora E das regras Passemos As exposições Passa a palavra Ao senhor Ivamo Rodrigues Sampaio Representante do movimento Quanto vale uma vida Para a sua exposição Boa tarde Boa tarde A todos A todas O que é que eu digo aqui Boa tarde A todos A todas Som O áudio Por favor Som Som É lá Boa tarde A todos A todas Pessoal Para quem não me conhece Eu sou Ivan Sou pai do pequeno Matheus E o que me traz hoje aqui É uma luta pela vida Para quem não sabe Eu sou vigilante E através de 2011 Do que aconteceu com o meu filho Me fez levantar uma grande batalha Em prol da sociedade O meu filho Ele tem paralisia cerebral Micocefalia E ele tem um plano de saúde Desde um mês de vida Quando foi no dia 11 de junho de 2011 O mesmo deu entrada Em um hospital particular Qual tem um plano Lá em Fortaleza Com pneumonia grave Com risco de morte O médico pediu UTI Para ele com urgência Porque o mesmo Corria risco de morte Para minha surpresa O plano não autorizou A internação do meu filho Mas liberou 12 horas De tratamento Até surgir uma vaga De UTI Pelo 6 Então Quando foi domingo 8 horas da manhã Não era o que eu queria Mas naquele instante Era o que me restava Quando foi domingo 8 horas da manhã Chegaram para mim Disseram que todo o tratamento Do meu filho Tinha sido interrompido 3 horas da manhã Eu tinha a opção De pagar 5 mil reais Para o meu filho Permanecer vivo E ir para a UTI Ou deixar-se morrer a míngua Porque já tinham ligado Para todas as UTIs Dos hospitais públicos Não tinha vaga E nem previsão de vaga Então naquele instante Pessoal O mundo desabou Na minha cabeça Mas naquele instante Também Abriu-se uma luz Eu não desisti Não desisti Do meu filho E nem tão pouco Abaixei a guarda E nesse correria toda Me orientaria Ao fórum de Fortaleza Para me conseguir o eliminar A qual tem plantão 24 horas Quando eu cheguei no fórum Volta de meio dia Foi comunicado A juíza do fato E ela fez Uma simples pergunta Você tem advogado? Tenho ou não? Sou vigilante Cidadão comum E a grande maioria Da sociedade brasileira Não tem condição De bancar um advogado Que custa caro Então naquele instante Ela só disse assim Volte segunda-feira E a profissional Que estava lá Representando ela Disse para ela A gravidade do assunto Mãe de ele Vim só segunda-feira Eu não posso fazer nada Resumindo O meu filho Ficou 51 horas Agonizando No tic tac do relógio Ele já tinha tido Duas fenômenias graves O médico disse Que com a terceira Talvez ele não resistisse E ele estava na terceira E para minha surpresa Também o antibiótico Tinha sido interrompido Então durante 51 horas Meu filho ficou sem alimentos Sem antibióticos Sem nada A respiração do meu filho Era só essa E eu Só me restava lágrimas E a sensação Pessoal Espero que vocês nunca passem Mas a sensação É de ser um lixo De você Por simplesmente ser pobre Você não ter acesso A justiça E seu ente querido Ser condenado A morte Porque literalmente Está acontecendo Todo dia no país A defensoria pública Trabalha de 8 Às 17 Nos dias úteis À noite Final de semana E feriado O mais pobre Está condenado À morte Eu lhe digo Eu estou nessa luta Até hoje Porque aquela dor Me consome Todo dia De eu saber Que todo dia Tem cidadão morrendo E o que nós temos feito Como cidadãos Como autoridade Tamanho O século XXI Uma barbaridade Dessa acontece E nós estamos De braços cruzados No dia 13 de junho Às 18 horas Eu cheguei Com a liminar Naquele hospital Internei meu filho Ou internava Ou pagava A multa diária De 10 mil reais No dia 13 de junho De 2011 Toda a situação Do Mateus Foi resolvida Todas Hoje o meu filho Tem atendimento top Mas no dia 14 Veio uma pergunta Pra mim Olha Luta pelo mais pobre A dor do teu filho É a dor de milhões De brasileiros Entra Que eu vou te ajudar E eu comecei Essa guerra Denunciei o plano Pra INS O plano foi mudado De 80 mil reais O hospital foi processado Por tentativa de Danos morais A missão de socorro Então em junho de 2011 Eu vim se abrir O primeiro órgão Pra me fazer A primeira denúncia Em outubro Que foi na Comissão De Direitos Humanos Da Assembleia Legislativa Do Estado do Ceará Porque eu só tinha vontade Eu não tinha Infelizmente Eu não tinha conhecimento De nada Mas eu tinha a garra Eu tinha a força De estar ali lutando E até então Essa história Vem se prolongando Vem crescendo Em 2012 Eu procurei O nosso Procurador-Geral Do Estado do Ceará Pra ele entrar Com a ação civil pública Quando eu cheguei No gabinete dele Ele simplesmente Olhou pra mim E disse Eu não vou fazer nada Se o governo Do Estado Que é assim Eu não vou mover Uma palha Pra que o governo Contrate mais defensor E nem tão pouco Que a Defensoria Bote plantão 24 horas Isso ele me disse No dia 5 de maio De 2012 Eu só fiz duas perguntas Pra ele Doutor Lá no artigo 5º Da Constituição No garante Saúde e Justiça Gratuita 24 horas por dia A todo cidadão brasileiro Doutor Garante Me responda outra coisa O Estado do Ceará Tá cumprindo Com o que diz A nossa Constituição Tá não Virei as costas E vim embora No dia 20 de junho Do mesmo ano Eu tava aqui No Conselho Nacional Do Ministério Público Em Brasília Pessoalmente Denunciando ele Vim com a cara E a coragem Sem saber onde ia ficar O que ia comer Onde ia dormir Mas eu creio na coragem E lá no Ceará Tem cidadãos valentes Como em todo O território nacional Hoje tem 13 folhas dele Maniscritas Por livre e espontânea pressão Dizendo que eu sou Um grande cidadão E houve um equívoco Então pessoal Não existe grande O meu apelo aqui É pra que nós Cidadãos Viemos acabar Com essa pouca vergonha Deixar que milhões De brasileiros Morram todo dia Por falta Desse serviço essencial A estátua Tem uma venda nos olhos Diz que ela é igual Para todos Diz que não pode Atender A Deixar de atender B Que é inconstitucional E o que é Que as autoridades Nós cidadãos Temos feito Pra acabar com isso Que tá acontecendo Todo dia Eu poderia Estar de braços cruzados Porque meu filho Tá bem Na medida do possível Eu saio do meu plantão E saio nas ruas Falando dessa causa Em praça pública Com megafone Já entreguei Trinta mil panfletos Desse mão em mão Cada um com a mensagem Eu e Deus Já é a quinta vez Que eu estou aqui Em Brasília Pela primeira vez Eu tô sendo Patrocinado Pra estar aqui Todas as outras vezes Foi a minhas custas E não fui me indicando Não Que eu não acredito Em quem anda pedindo Eu acredito Em quem luta Porque Deus Tá ao lado Daquele que batalha É por isso que eu estou aqui Quando foi em 2014 Eu vim aqui Andei em todos os gabinetes Mas em um eu tive um atendimento De excelência No novo deputado Chico Alencar Que eu falei do projeto Eu falei da causa Numa terça Na quarta Tava feita a PLC 394 de 2014 Projeto de lei federal Que vai obrigar o Brasil inteiro Ter uma defensoria 24 horas de plantão O meu apelo aqui É que todos nós Na medida do nosso conhecimento Na medida do nosso esforço Vamos pra que esse projeto de lei Seja votado o mais rápido possível E só quem pode apresentar esse projeto Infelizmente Ele era pra ter sido votado em março Não foi Porque o novo deputado Não pode apresentar Porque é inconstitucional Porque gera gasto Então tem que ser A defensoria da união O meu apelo Pra que a defensoria Apresente esse projeto de lei E que venha se unir Por uma sociedade mais justa Que venha se unir Por uma justiça justa pessoal Porque amanhã pode ser você Pode ser seu ente querido Pode ser seu neto Pode ser seu parente Quem quer que seja Uma vida Não necessariamente Tem que ser a minha Eu acho que o que está faltando Nesse país É nós se colocar no lugar Do próximo Porque quando nós Se colocamos no lugar Do próximo Ninguém quer sentir aquela dor É muito fácil Amar o teu próximo Como a ti mesmo Mas o que tu tem feito Pelo teu próximo O que nós temos feito Por uma sociedade É uma sociedade mais justa Eu teria todos os motivos Para me estar lá atrás Porque eu não tenho Condição financeira Eu não tenho suporte Financeiro de ninguém Eu não tenho suporte De assessoria jurídica Tudo foi na cara e na coragem E hoje estamos aqui Por isso não é impossível Eu acredito que nesse país Há tantos cidadãos decentes Agora o mal É fácil ser proliferado Agora o bem Fica neutro Eu fiz uma coisa errada Tamanha na mídia Eu fiz uma coisa certa Ninguém fala E chegou a hora De nós se mobilizar Acabar com essa Pouca vergonha Acabar com essa Falta de humanidade Do capitalismo Pessoal Eu costumo dizer o lema Cachão não tem gaveta A tua riqueza Tu não leva O teu legado Nem a morte leva Nós temos um exemplo Muito recente Do Nelson Mandela Morreu Mas o legado dele Enquanto existe gente Nessa humanidade Nessa terra Independente de séculos E séculos A história dele vai ser contada Porque simplesmente Ele agiu como ser humano Ele lutou pela igualdade Pela igualdade social Independente da cor E da raça É muito fácil amar Quem está no poder Difícil amar Aquele que está jogado Na rua É muito fácil amar Quem me dá presente Difícil amar Aqueles que me põem A lá pelas costas E aí que está A essência da vida Chegou a hora De nós se mobilizar Por vida Não deixe Que amanhã Venha ser você Eu costumo dizer Você consegue até imaginar Mas você consegue imaginar Ver seu ente querido Ser condenado à morte Simplesmente Porque falta Dinheiro Pra você bancar Um advogado A qual é direito seu Constitucional Que a nossa carta magra Garante lá no passado E aí o que nós temos feito Por essa justiça tão injusta Porque não temos Justiça justa pessoal Só vamos ter uma justiça justa Quando o pobre ou o rico Precisar A justiça está lá Pra atender Seja ele qual for Enquanto nós atender Somente Quem tem poder É uma justiça injusta E essa justiça Mas eu acredito Mesmo com todas as injustiças Eu acredito nessa justiça Porque através da justiça Que nós conseguimos mudar Através da justiça Através do defensor público Que pra mim Ele tem o meu respeito Pra mim ele é o anjo da vida Porque graças a Deus A intervenção desse profissional O meu filho está fazendo a diferença Na história do país O meu filho está comigo E eu defendo essa bandeira Eu defendo esses profissionais Porque são defensores da vida Aquele que representa O mais pobre Que ninguém olha pra cara Que todo mundo menospreza Ele está lá Fazendo a diferença Abrindo a porta Escacarando pra justiça E mostrando Que a justiça Pode ser justa com todos Esse é meu apelo Espero que vocês Pais de famílias Vocês que tem seu ente querido Não deixe que essa situação Venha atingir você também Hoje você está bem Amanhã ninguém sabe O amanhã a Deus pertence Hoje eu estou andando Amanhã eu posso estar Na cadeira de roda Hoje eu estou rico Amanhã eu posso estar pobre Então pessoal O meu essência aqui O que eu quero A única coisa É que nós viemos Se preocupar Com o nosso próximo Vamos começar A construir um país Mais justo Isso começa de mim De você De todos nós E nós vamos acreditar Que o impossível Está aqui Porque se eu fosse Acreditar no impossível Eu não estaria aqui hoje Eu saí de Fortaleza Com um banner Com um megafone E uma faixa Dizendo que ia falar Com o ministro Joaquim Barbosa Qual era presidente Do Supremo Tribunal Em 2014 Todo mundo Tu é louco Tu não vai chegar lá Tu pensa que ele recebe Qualquer um Se ele não me recebesse Eu ia acampar Na Praça dos Três Poderes Sem data de volta Eu comuniquei a empresa A empresa Ivã Você tem livre acesso Você tem até 10 dias A mais das suas férias Mas vá lá E conte com a gente Cheguei aqui Não foi necessário Mas se ele não Tivesse me recebido Eu ia acampar Na Praça dos Três Poderes Com o megafone Aquela faixa Eu ia fazer barulho Até ele me receber Porque eu sou um cidadão Que contribui E não estou pedindo favor Estou exigindo Estou exigindo meu direito De cidadão Mas graças a Deus Ele me recebeu Dentro da Suprema Corte Para a decepção De muitos Que não acreditaram Naquele doidinho Mas naquele doidinho Que tem convicção Que acredita na justiça E é isso que eu tenho Eu agradeço a todos Espero Que vocês Como cidadões Entrem nessa guerra Essa guerra é do povo Depois eu vou passar Esse panfleto Para cada um de vocês O meu muito obrigado E que Deus o abençoe A todos Agradeço ao senhor Ivan Sampaio Pela sua exposição Agora Vamos passar a palavra Ao senhor Amadeu Alves De Carvalho Júnior Defensor público federal E assessor-chefe De assuntos legislativos Da DPU Para a sua exposição Muito boa tarde A todos aqui presentes Eu gostaria de cumprimentar O presidente em exercício Aqui o deputado Nalin Cumprimentar também O deputado Fábio Ramalho O presidente da comissão Que teve que se ausentar Saudar e agradecer A deputada Érica Ao deputado Chico Alencar E a deputada Erundina Que fizeram um requerimento Para que um tema Dessa relevância Pudesse ser debatido Aqui na comissão De legislação participativa E iniciar A minha exposição Afirmando Ivan Que a sua dor E a sua força É a dor e a força De cada membro Da defensoria pública Brasileira Tanto da defensoria pública Dos diversos estados Do Distrito Federal Quanto da defensoria pública Da União A DPU Nesse aspecto Nesse aspecto O senhor Ivan Ele tem toda razão Quando ele destaca Que o artigo 5º Da Constituição Federal Estabelece como direito De todos Não apenas a saúde E o acesso à justiça Mas a moradia A alimentação E tantos outros direitos sociais Que são rotineiramente violados É fácil Quando se tem Alguma condição financeira E diante de uma violação A pessoa pode simplesmente Pegar um telefone Falar com seu advogado E demandar judicialmente Do outro lado O cidadão pobre Ele mal sabe O que está acontecendo Ele não tem informações Ele não sabe A quem recorrer E resta ele A última porta Para que ele tenha Essa justiça A defensoria pública Nesse aspecto É importante retomar aqui O que foi colocado Pelo presidente Na fala inicial Quando ele trata Da emenda constitucional Número 80 Recentemente aprovada Pelo congresso nacional E que ofereceu A defensoria pública Uma roupagem Muito próxima Aquela que hoje É conferida Ao poder judiciário E ao ministério público Isso porque A partir do artigo 93 O inciso 13 Que é hoje aplicável A defensoria pública Nós temos que A atividade da defensoria pública Ela é de caráter Ininterrupto Isso já é Um mandamento E isso já pode ser Entendido Como uma norma Constitucional De eficácia plena De aplicabilidade Imediata Ainda que não houvesse A emenda constitucional Número 80 Eu tenho certeza De que vários Defensores públicos Já enxergavam O direito Ao acesso à justiça A proteção Da população Carente Das camadas Mais vulneráveis Da sociedade Como um direito Inalienável Indisponível Que tem que estar Ao alcance Daquele que precisa No momento No exato momento Em que ele precisa E não pode estar Sujeitos a expediente A horário X Horário Y Então É entristecedor Ler a história Do Matheus No site QuantoValeUmaVida.org Não é esse? O site E perceber que Naquele momento Faltou a defensoria pública Faltou o poder judiciário Faltou o sistema único De saúde E não havia A quem se recorrer Então Volto a dizer A sua dor A sua força A sua luta É a luta De cada um Dos membros Da defensoria pública Me atendo especificamente A defensoria pública Da União Eu preciso destacar Que já desde 2007 A defensoria pública Da União Ela faz Um plantão De atendimento integral E ele se iniciou Por força Da reforma No código De processo penal Que tratava Das comunicações De prisão Em flagrante Já que a autoridade policial Tem 24 horas Para fazer a comunicação A defensoria pública Com isso A defensoria pública Da União A época Com apenas 100 defensores Em todo o país Ela ainda assim Se organizou Para prestar Com todas as forças Que disponha A assistência jurídica Adequada Nesses casos De flagrante Num segundo momento Em 2012 A resolução 66 Do Conselho Superior Da Defensoria Pública Da União Também tratou De outras demandas Urgentes Demandas que envolvessem Risco à vida Risco grave À saúde Risco de perda Do direito Ou mesmo Risco à liberdade Mais recentemente No ano passado E após A promulgação Da Emenda 80 Nós estamos Com a resolução Atualmente vigente Que é a resolução 103 E que ela considera Justamente isso A força Que deve ter A Emenda 80 A essencialidade De uma instituição Permanente Como a Defensoria Pública E muito mais Do que isso Do que esses aspectos Institucionais A natureza De direito mínimo Conferida ao assistido Que precisa Da Defensoria Pública Naqueles casos De urgência Porque não existe Um meio termo Contudo Essa resolução Ela Antes disso Explicando um pouco Mais como funciona O atendimento integral Na Defensoria Pública Da União A resolução estabelece Que o atendimento Será feito Nos finais de semana Feriados À noite Ou fora do horário De expediente E durante o recesso judicial Essa resolução Ela diz Que o defensor E o servidor Quando for o caso E eu entro em detalhes Em alguns minutos Devem analisar A situação Da pessoa Que vem à Defensoria Tomando as providências Cabíveis Sempre que a matéria urgente Envolver Risco à vida À liberdade Ao perecimento de direito Ou qualquer outra Situação Que na análise Do defensor Mereça Atenção imediata A resolução Determina Também Que as unidades Da Defensoria Pública Da União No país E hoje Nós somos Cerca de 75 unidades Em todo o país Somos poucos Estamos em 20% Da Justa Federal Mais ou menos Um pouco mais Mas essas unidades Elas tem que divulgar Amplamente Os telefones De plantão Os endereços De atendimento Da Defensoria Pública E também Essas informações Tem que estar disponíveis Na internet Esse plantão Diferentemente Do que costuma ocorrer Com o plantão Do Poder Judiciário Ele ocorre de maneira De sobreaviso A pessoa que precisa Ela vai buscar A Defensoria E ela vai Ter acesso A um telefone Para o atendimento De plantão Esse telefone Colocará essa pessoa Em contato Ou com o servidor Ou com o defensor Que fará uma análise Inicial do caso Tomando as providências Cabíveis Requisitando mais Documentação Para que a Defensoria Possa atuar Com efetividade A efetividade Contudo Não depende Da boa vontade Do defensor Não depende Da sua qualidade Técnica É notório Todos sabemos Que existe hoje No país Um déficit Absurdo De defensores públicos Nós tivemos Já divulgados E publicados Três mapas Da Defensoria Pública E estamos trabalhando Atualmente Em conjunto Com a Associação Nacional Dos Defensores Públicos Federais Com a Associação Nacional Dos Defensores Públicos E com o Ministério Da Justiça Em um diagnóstico Da Defensoria Pública Justamente para Ter um retrato Da situação Da Defensoria Pública E Todos esses relatórios Inclusive Este último Ainda não publicado Indicam Um déficit De defensores E de servidores Ora Como se imputar Tamanha responsabilidade Aos membros Da Defensoria Pública Sem Oferecer-lhes Estrutura mínima Para que o serviço Prestado Não seja um serviço Qualquer O cidadão pobre Não tem E não pode Se contentar Com qualquer serviço O plantão Do Poder Judiciário É realizado Por meio De um membro Destacado para isso E esse membro Conta com servidores A sua disposição Estrutura que permite A segurança Do membro Do servidor E das pessoas Que buscam O poder judiciário Veículos Para Eventual Encaminhamento De peças Ou de ordens Judiciais A Defensoria Pública Muitas vezes Conta apenas Com um defensor E se eu falar De defensoria Em unidades Do interior O problema Pode ficar Um pouco mais delicado As pequenas unidades Da Defensoria Pública Da União Possuem dois Defensores Se o atendimento Deve ser ininterrupto Esses dois Defensores Eles devem Trabalhar Trinta dias Ininterruptamente É uma situação Digna De se oferecer A um membro De um órgão Como a Defensoria Pública É esse o serviço Que o cidadão Precisa receber O atendimento Por um defensor Que teve que estar De plantão Na noite anterior Ou que precisa Se deslocar Com seu próprio Veículo Para peticionar No poder judiciário Por que não Estruturar De maneira permanente Como a Constituição Estabelece A Defensoria Pública Tramitam Nesta casa Projetos de lei Estruturantes Da Defensoria Pública Da União O projeto de lei Número 7922 De 2014 Cria A tão esperada Carreira de apoio A Defensoria Pública Da União Precisa de técnicos Precisa de analistas De sociólogos De bachareis Em direito Precisa de pessoas Que possam Servir de suporte Tanto ao cidadão Quanto ao defensor Tramita também Nesta casa O PR 7923 Que cria os cargos Em comissão Da Defensoria Pública Da União Hoje A instituição Tem 12 cargos Em comissão Para o país inteiro São 12 Qualquer Vara judicial Possui muito mais Do que 12 cargos Em comissão E funções Comissionadas Como Determinar Que a Defensoria Pública Atue De maneira Ininterrupta E permanente Nos mesmos Moldes Que o poder Judiciário Se a estrutura Oferecida A este Tão importante Órgão É infinitamente Menor Esse é hoje O grande desafio De ser membro Da Defensoria Pública De estar na Defensoria Pública Precisamos Construir Uma instituição E é nesse intuito De construir Essa instituição Que quando Soubemos O projeto De lei Complementar Número 394 Do deputado Chico Alencar Viemos a ele Para dialogar Sobre o assunto Deputado Nenhum Defensor Nenhum Membro Da Defensoria Pública Ignora A necessidade Ignora A relevância De um atendimento Ininterrupto Nenhum Mas quais serão As consequências Para aquele membro Da Defensoria Pública Que diante Da ausência De estrutura Adequada Perder uma vida Não conseguir Chegar ao poder Judiciário A tempo São temas Delicados A Defensoria Volta a dizer Não quer prestar Qualquer serviço Ao cidadão Pobre Ela não Pode O cidadão Pobre Não pode Se contentar Com qualquer Serviço Nesse diálogo Com o deputado Chico Alencar O que nós Tivemos a oferecer Além de uma análise Inicial De constitucionalidade Que Com a emenda 80 A Defensoria Pública Passou a caminhar Com as próprias Pernas Um desdobramento De sua autonomia Um projeto Dessa relevância Que gerassem Um impacto Significativo Tanto Para a instituição Mas É Inestimável Para os assistidos Da instituição Não podia Num primeiro momento Sair Direto do parlamento Apesar de ser o parlamento O órgão mais legítimo De todos Para anuir Com isso Mas um projeto Como esse Precisa ser Debatido No âmbito De uma Defensoria Pública Nacional Num debate Que envolva Não apenas Os defensores Federais O defensor Público Geral Federal Mas também Os defensores Públicos Estaduais Os diversos Defensores Públicos Gerais Dos estados Dadas As diferentes Realidades De cada estado De cada unidade Da federação É difícil Dizer isso Enquanto membro Da instituição Enquanto alguém Que sente sim A mesma dor E a mesma necessidade De ver o cidadão Pobre Plenamente Atendido Em suas necessidades Mas eu não posso Ignorar Que eu não estou Em 80% Dos municípios Que tem poder judiciário Eu não tenho O apoio Que eu precisava ter Nós estamos hoje Fazendo uma força Tarefa E eu Já estou me encaminhando Para terminar A Defensoria Pública Hoje Retirou Está retirando Para o início Da semana Quatro defensores De Belo Horizonte Para atender A urgência Do município De Mariana É uma excelente Ação Que ataca Aquela população Que precisa Que chega a ela Mas que deixa Descoberto Belo Horizonte Em quatro defensores Na semana seguinte Outros quatro Defensores Irão a Mariana Mas Outras quatro Unidades Da defensoria Ficarão Desfalcadas De defensores Os defensores Rechenes Chegados Em Altamira E serão Três A partir De dezembro Contam Com uma grande Equipe De três Estagiários Cada um Nós temos Três defensores Com três Estagiários Para atender O município De Altamira E todas as Questões Relevantes Como esses Defensores Vão dar Conta Das demandas Rotineiras E Das demandas De urgência É um desafio Que passa Necessariamente Cuja implementação Passa necessariamente Pela estruturação Definitiva E real Da defensoria Pública Esse diálogo Com o deputado Chico Alencar Desse diálogo Gestamos Uma minuta De projeto De lei A ser encaminhada Pelo defensor Público Geral Federal Que Além de Corrigir O vício De iniciativa Constante Do PLP 394 Também Atende Um pouco Mais Os anseios Da defensoria Pública Em Constituição Esse projeto Ainda não Foi encaminhado A esta casa Pois Passa por Um debate No âmbito Do colégio De defensores Que reúne Os defensores Gerais E no âmbito Das associações De defensores Públicos Sim Precisamos Avançar Precisamos Ser mais Rápidos Nessas definições E não Ignoramos Esses temas Mas A situação Da defensoria Pública Ela precisa ser Nas palavras Do Ivan Escancarada A todos Para que todos Saibamos que não Basta Um simples Projeto De lei Para que a defensoria Passe a atuar De maneira integral Encerro Presidente Minhas palavras E agradeço Mais uma vez O convite Feito ao defensor Público Geral Federal Obrigado Muito obrigado Sua palavra Desculpe Amadeu Amadeu Cadê o Padre Não Aqui Eu troquei Aqui Gente Isso é falta De experiência Tá Porque a gente Não tem o hábito E aí A gente se perde Tem o Bom Nós agradecemos A exposição Do Amadeu Eu só queria Fazer uma Pequena observação Aqui Naquilo que ele Falou O parlamento Faz as leis Mas ele só Legisla Bem Se ouvir A sociedade Porque muitas Vezes Nós Fazemos leis Mas não Ouvimos a sociedade E aí Dificilmente Elas são Implementadas Então Esse comentário Passo a palavra A senhora Michele Leite De Souza Santos Presidente Da Associação Nacional Dos Defensores Públicos Federais Para sua Exposição Boa tarde A todos Cumprimento O deputado Zé Augusto Que preside Essa mesa Doutor Amadeu Doutor Joaquim Agradeço A iniciativa Dos deputados Érica Kukai Chico Alencar E deputada Erundina Apresento aqui Um cumprimento Especial Aqui Seu Ivan Com quem Estava conversando Que apresentou Para nós Um relato Bastante emocionante E cumprimento E cumprimento Aqui Os demais Presentes Agradecendo O convite E a oportunidade De expor Um tema Tão importante E que nos É tão caro Ele chegou Ainda não chegou Gostaria apenas De complementar Um pouco Da fala Do doutor Amadeu Que já falou Que representando A instituição Defensoria Pública Da União No que tange A importância Do papel Do defensor Do defensor Enquanto agente De transformação Do defensor Que vai levar Do defensor Que tem um papel No artigo 134 Da constituição De promover Os direitos humanos E a partir daí A gente tem O artigo 1º Dignidade Da pessoa humana Temos também O objetivo Da república De construção De uma sociedade Livre, justa E solidária E aí chegamos Então no artigo 5º Inciso 74 Que é O acesso A justiça O acesso A justiça Integral E de forma gratuita Aqueles que não podem Contratar Um advogado Direito fundamental A situação Do 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 em que tem justiça federal. Então, muitas vezes, o cidadão vai precisar desse atendimento, vai precisar desse defensor ali para levá-lo à justiça, para promover o acesso, e não vai ter com quem contar. Isso é uma luta nossa associativa também, porque também nós temos o papel de fazer chegar esse direito fundamental. E também gostaria de ressaltar, como fez o doutor Amadeu, e, inobstante, ainda não tenha uma lei de iniciativa do Parlamento, tão logo promulgada a Emenda Constitucional 80, em 2014, conhecida como Defensoria Pública para Todos, que estabelece um prazo de oito anos para que tenha um defensor onde houver justiça, seja federal, seja estadual, para que o cidadão tenha como ter acesso aos direitos básicos. Não obstante a ausência de lei, imediatamente após a promulgação da Emenda 80, o Conselho Superior da Defensoria Pública da União, que é o órgão normativo superior da nossa estrutura, publicou uma resolução, regulamentando ainda mais a questão e a obrigatoriedade desse plantão, e a importância da atuação do defensor público federal. A gente tem o dever de prestar essa assistência, e não só prestar essa assistência, nós temos que divulgar essa assistência. Porque, muitas vezes, naquela situação de desespero, sequer o cidadão sabe se tem onde procurar, quais documentos, qual Defensoria Pública tem atribuição para atuar, se é estadual, se é federal. Imagina uma situação de risco ali, de perecimento da vida, e o cidadão com essas dúvidas que, naquele momento ali, pode custar muito caro. Então, a Defensoria Pública tem um papel de promover os direitos humanos, e ela tem um papel de orientar, ela tem um papel de educar em direitos, e divulgar essa atuação. Nós, Defensoria Pública Federal, defensores públicos federais, em nosso site tem qualquer cidadão, não sei se no momento de desespero, por isso que é tão importante esse debate, é tão importante que esse esclarecimento aqui possa ser expandido para quem precisa. Temos ali o celular do plantão do Defensor Público Federal. E, muitas vezes, trabalhamos aqui, estava contando para o senhor Ivan, nós e o celular e Deus. Não temos carreira de apoio, não temos carro para nos transportar, mas estamos ali, porque é o nosso papel. E, além disso, nós temos o dever de levar ao poder judiciário, e, muitas vezes, nós somos a única porta, a última porta, senhor Ivan, uma vez, como eliminar, deferindo a medida urgente, necessária, começa uma outra batalha. Muitas vezes, ininterrupta, que entra pela madrugada, que é o cumprimento dessa decisão. Porque exige uma condição, um leito, um profissional para realizar uma cirurgia. Então, ficamos, às vezes, madrugadas ali, acompanhando o cumprimento. E, de manhã, no dia seguinte, o Defensor tem que estar em uma outra audiência. Não tem uma estrutura que nos resguarde. E, por isso, eu faço aqui, em nome da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, em nome de toda a Defensoria Pública brasileira, estendendo aqui também o apelo às Defensorias Estaduais, que a Defensoria Pública seja aparelhada, seja estruturada. Que a Defensoria Pública possa cumprir o seu mistério de promover a dignidade humana. seja em caso de saúde, e, principalmente, saúde. Saúde é direito fundamental, é direito social, é direito indisponível. E é um direito inerente à própria condição humana. Então, eu faço esse apelo ao Parlamento. Queria dizer que nós estamos juntos, Ivan, e que gostaríamos de que o Brasil, realmente, nosso país, pudesse melhorar. e a gente pudesse ter essa sociedade mais justa, com acesso à justiça, com acesso aos direitos básicos. E, assim, para encerrar a minha fala, também gostaria de dizer uma pergunta meramente retórica que vou fazer, e dizer que quanto vale uma vida, todos nós sabemos que não tem preço. Obrigada. Obrigada. Agradeço a senhora Michele Santos pela sua exposição. E vou tecer aqui mais um comentáriozinho. Na fala do Amadeu, ele disse que o número de defensores é escasso. e eu coloquei aqui uma observação e já vou falar para vocês. Vendo a Michele falar, com essa emoção, a gente vê que essa vontade, o Brasil está melhorando pelo trabalho de vocês. O número pode ser escasso, mas a qualidade desses defensores, a gente tem que bater palmas para eles. Então, agora, nós vamos passar a palavra a Joaquim Neto, presidente da ANADEP. Boa tarde a todas e a todos. Estaria de saudar a mesa. Saudar o presidente, deputado José Augusto Nalim, do Rio de Janeiro. É isso, deputado? Defensoria Pública mais antiga do país. Exemplo, modelo. Saudar o meu amigo Amadeu, defensor público federal, nessa oportunidade representando o Defensor Público Geral da União, doutor Ramon. Saudar a minha amiga Michele Leite, minha companheira de luta associativa, presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais. Saudar o Ivan pela história maravilhosa de vida. Parabenizá-lo pela iniciativa de criar esse movimento. Ele já deu frutos e haverá de dar muito mais. Que Deus continue lhe dando força, lhe dando a direção e conte com a Defensoria Pública. Saudar o meu amigo Gabriel, aqui, representando o Ministério da Justiça. Saudar a todas e a todos os servidores. Bom, também cabe aqui o ato de parabenizar os deputados subscritores dessa audiência pública, com um tema tão relevante, a deputada Érica Cocay, o deputado Chico Alencar e a deputada Erundina. Esse projeto não há como você se posicionar de forma contrária a um projeto dessa magnitude que visa, reiterando as palavras dos colegas Amadeu e Michele, trazer a dignidade humana, fazer justiça social acima de tudo. Então, de antemão, já, a ANADEP já se posiciona absolutamente favorável à criação, à implantação das Defensorias 24 Horas. Nós já tivemos a responsabilidade de discutir o tema em Assembleia. Nós temos esse posicionamento firmado, sacramentado, mas cabem aqui as ressalvas necessárias. E, antes de fazê-las, é importante que nós entendamos um pouco do papel da Defensoria Pública. A Defensoria Pública, criada na Constituição de 1988, foi lhe dada uma das maiores responsabilidades do texto constitucional, qual seja a garantia do acesso à justiça à população vulnerável desse país. O artigo 134 afirma a instituição permanente e responsável pela prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que não têm condição de arcar com uma advocacia privada. É bem verdade que algumas defensorias públicas já existiam antes de 88, mas era uma meia dúzia, menos de 10 defensorias pelo país e que a grande maioria vem a surgir no pós-88, após a Constituição. E, também, nessa oportunidade, vale ressaltar a importância do Parlamento para a afirmação ou reafirmação dessa instituição, trazendo ajustes legislativos necessários, trazendo o apoio que nós sempre encontramos nessa Casa, que sempre compreendeu o papel da Defensoria Pública. Nós podemos citar vários exemplos de avanços legislativos, a exemplo de várias emendas constitucionais, entre elas eu destaco a 45, a reforma do Judiciário de 2004, que deu às Defensorias Públicas dos Estados, as quais represento, nesse momento, a autonomia administrativa e funcional e a possibilidade iniciativa da sua proposta orçamentária. Nós tivemos ainda outras emendas constitucionais, tratando da Defensoria Pública 69 a 74, que estendeu a autonomia da Defensoria Pública da União e, por fim, tivemos a Emenda Constitucional 80, que, na verdade, trouxe um verdadeiro marco, uma ruptura constitucional para o formato da Defensoria Pública. Na verdade, nós vivemos, e eu já tenho dito isso, em um país em que é preciso que se criem leis para se afirmar o que já há previsto em lei, deputado Nalinho, porque a Defensoria Pública, com o papel que lhe foi dado pelo legislador constituinte originário, ela necessita de todo um aparato, de todo um arcabouço de prerrogativas, de garantias, que lhe deem suporte para o bom exercício do seu mistério. E não foi isso que a Defensoria encontrou após 88. Ela foi surgindo a duras penas, surgindo a fórceps, sendo, em alguns momentos, implantada até através de vias, das vias judiciais, e não alcançou ainda a compreensão necessária dos executivos estaduais. Não falo como regra, mas talvez como exceção. A Defensoria Pública, e eu chego a essa conclusão com a fala do Ivan, o Ivan disse que a Defensoria Pública preserva a vida, e na verdade preserva mesmo. A Defensoria Pública, ela é uma transformadora da realidade social. Então, ainda falta esta compreensão, esse apoio necessário para que a Defensoria Pública possa realmente cumprir a sua obrigação, a sua missão constitucional. Já, sem delongas, adentrando mais especificamente a questão dos plantões, nas Defensoria dos Estados, nós já temos plantão em quase todas as Defensorias. Em 19 Defensorias, nós já temos plantões regulares, sendo que 6 delas são plantões de 24 horas. Mas agora, eu preciso falar das dificuldades e dos problemas que nós temos com esses plantões, que tal qual a Defensoria Pública da União carece da estrutura, carece de servidores, carece da segurança, carece de uma série de itens básicos e essenciais para um bom desempenho desse plantão. Por isso, nós só temos o plantão 24 horas em 6 Defensorias Públicas. Eu digo isso baseado em dados de pesquisas da Associação Nacional dos Defensores Públicos, bem como já de posse dos dados do quarto diagnóstico da Defensoria Pública, que será lançado no mês de dezembro em parceria com o Ministério da Justiça, a DPU, a ANADEF e o Colégio de Defensores Públicos Gerais. Então, nós temos plantão em 19 Defensorias Públicas Estaduais, 24 delas com o plantão 24 horas. Eu, enquanto defensor público atuante lá no órgão de execução, eu não tenho outra experiência profissional a não ser a de vivenciar um plantão 24 horas, porque do Estado ao qual eu venho, ao qual eu sou vinculado, eu só estou presidente da Associação Nacional, lá já existe há muito tempo o plantão 24 horas que é o Estado do Maranhão. Então, por muitas vezes, eu já fiquei durante a semana inteira de plantão. Como se dá o plantão? No mesmo formato, acredito, do formato mencionado pelo Amadeu. Nós ficamos de sobreaviso, a Defensoria mantém uma sala, um motorista e um servidor. Mas isso nós estamos falando de capital. No interior, nós também enfrentamos os mesmos problemas da DPU, onde o defensor público o plantão é ele, o celular, e quando aquele celular toca pela madrugada e ele identifica alguma demanda, e eu tenho exemplos concretos, ele sai com a chave da sede da Defensoria Pública no bolso e vai abrir a sede da Defensoria Pública pela madrugada, correndo risco iminente de ser assaltado, de ser morto, de sofrer qualquer sorte de violência. Isso é uma realidade. E nós estamos aqui diante de um contraditório, diante de uma situação contraditória. Nós temos a emenda constitucional 80 que obriga o Estado brasileiro a que em oito anos se tenha defensor público em todas as unidades jurisdicionais do país, já não são oito, já são seis anos e alguma coisa, e nós temos aqui um projeto que propunha no início que essa situação se estabelecesse em seis meses. Essa é a nossa vontade, que realmente a situação fosse resolvida em seis meses, porque nós temos um terço do número de juízes, metade do número de promotores. estamos em aproximadamente 30% das comarcas brasileiras e não temos a menor estrutura. A grande maioria das defensorias públicas não possui sequer quadro de servidores próprios. Então, há um abismo muito grande a ser preenchido com o trabalho, com o nosso trabalho aparecendo, sendo reconhecido socialmente como tem sido, sendo apoiado pelos movimentos sociais, pela sociedade civil organizada, fazendo realmente a diferença. Nós somos poucos, mas que trabalhamos muito e fazemos uma grande diferença, mas uma grande diferença mesmo o trabalho da defensoria tem essa característica. Outra característica que eu quero, faço questão de citar, é que o nosso plantão, ele tem um trato pessoal. Via de regra, o assistido que procura o plantão da defensoria pública, ele é recebido pelo defensor público, ao passo em que os plantões que as outras instituições, sistema de justiça prestam, o cidadão é atendido por servidores, analistas, assessores, ou mesmo o juiz ou promotor recebe tão somente uma petição já pronta junta com os documentos em anexo. E essa é uma característica ímpar do nosso plantão, a pessoalidade. Nós atendemos pessoalmente os nossos assistidos. Então, nós estamos diante de uma situação irreversível. nós temos a obrigação de funcionar 24 horas, nós garantimos acesso à justiça, nós garantimos um direito fundamental que não necessita ter hora marcada para ser buscado ou pleiteado. Mas nós precisamos de uma compreensão dos nossos governantes, nós precisamos de um orçamento digno para que nós possamos implementar as mudanças necessárias, concurso para defensor, para servidor, para abertura de núcleos ou unidades, no caso da Defensoria Pública da União. E é necessário que toda essa engrenagem funcione para que o plantão 24 horas, uma vez criada a lei, não se torne uma nova morta, uma letra morta sem qualquer eficiência, sem qualquer eficácia. É necessário que nós não só tenhamos a responsabilidade de assumir o compromisso de uma alteração legislativa, mas que a discussão se amplie e que os nossos governantes nos apoiem. Há exemplos, cito o exemplo de que os estados estão no momento glosando as leis, a lei orçamentária que é encaminhada pelas defensorias públicas. Está havendo corte de orçamento em boa parte dos estados. Nós entendemos, nós compreendemos a situação nacional, mas nós estamos a falar de uma instituição que presta assistência jurídica integral e gratuita àqueles que sequer, às vezes, têm conhecimento dos seus direitos. Uma instituição que pode vir a fazer a diferença na realidade social do nosso país. E, para finalizar, eu quero declarar mais uma vez o apoio da ANADEP ao projeto, colocar à disposição para as discussões necessárias, para a criação de um texto que contemple a necessidade dos estados, a necessidade da União, que contemple a situação dos defensores públicos. Nós temos essa responsabilidade, não é, Michele? De resguardarmos os nossos defensores associados e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Joaquim Neto pela sua exposição. Ele foi, assim, no meu ver, bastante técnico, né? Mas ele falou uma frase muito importante. Transformador da realidade social. É isso que eles são. Agora, vamos passar a palavra ao Sr. Gabriel Sampaio, secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, para a sua exposição. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, deputado Zé Augusto Nalin. Gostaria de agradecer pelo convite do Ministério da Justiça, saudar, então, a presença de todos e todas aqui, a doutora Michele Leite, doutor Ivan Rodrigues Sampaio, doutor Amadeu, defensor público federal, doutor Joaquim Neto, presidente da ANADEP, dizer, justificar o nosso ministro de Estado da Justiça, José Eduardo Cardoso, está em viagem a Lima, no Peru, e, então, venho aqui representá-lo e, acima de tudo, reforçar o compromisso que nós, o Ministério da Justiça e o governo federal, tem tido com as defensorias públicas do nosso país. É um compromisso que remonta por todas as lutas pela democratização do país, pela constitucionalização de um conjunto de direitos e garantias fundamentais e de cidadania para o povo brasileiro, em que o papel dos defensores públicos, das defensorias públicas para a efetivação desses direitos e garantias fundamentais é central, central na efetivação desses direitos, mas também, e bem como central, em uma visão moderna sobre o que é o sistema de justiça. Nós cunhamos ao longo do tempo e ao longo de uma série de lutas democráticas esta dimensão de que nós precisamos fazer um debate cada vez mais integrado a respeito do que é um sistema de justiça, muito mais ampla, uma discussão muito mais ampla do que a mera discussão sobre relações jurídicas que envolvem as partes individualizando conflitos e não tratando de forma adequada o que é a relação coletiva, o que é a relação democrática na efetivação de direitos e garantias e, sobretudo, reconhecendo atores que compõem essa efetivação de direitos e garantias e passam necessariamente, essa visão passa necessariamente pelo reconhecimento daquele e daquela profissional que representam aquela parte em geral vulnerável numa série de relações que são relações antes mesmo de serem relações jurídicas vulneráveis senhor deputado mas relações sociais que colocam um conjunto de cidadãos ainda no nosso país em uma condição vulnerável nós temos atuado cotidianamente para enfrentar todas as causas de vulnerabilidade que envolvem a nossa população isso é um desafio democrático infindável certamente mas é um desafio que é parte da ordem do dia de qualquer governo democrático popular e portanto é a nossa ordem prioritária de enfrentar todas as causas de vulnerabilidade e em reconhecendo o sistema de justiça dessa forma moderna também enfrentar todos os gargalos que esse sistema pode ter no acesso à justiça da população em especial dessa população vulnerável portanto instituir todas as políticas públicas necessárias contribuir para que as políticas públicas necessárias alcancem o sistema de justiça e ativem e fortaleçam o acesso à justiça da população é um compromisso fundamental de todos nós e de todas nós que atuamos no Ministério da Justiça é claro estamos aqui diante de um projeto de lei que representa e aí nesse ponto é sempre fundamental buscarmos nas iniciativas legislativas o espírito que essas iniciativas têm e essa iniciativa legislativa representa esse espírito de compromisso com o acesso integral à justiça e apesar de não ter podido acompanhar a integralidade das falas aqui mas é o compromisso que eu enxergo no cotidiano da atuação de todos os colegas a quem tem a oportunidade de conhecer pelas relações institucionais que temos um espírito que todos se engajam e se envolvem e os defensores e as defensoras públicas de nosso país tem cada vez mais feito para além do esforço institucional o esforço pessoal a dedicação militante muitas vezes para garantir esse acesso integral à justiça o espírito desse projeto de lei dentro daquilo que ele se propõe é por esse por esse ponto de vista o de fortalecer necessariamente esse acesso integral à justiça e nós enquanto ministério tendo essa comunhão ideológica com essa iniciativa nós nos colocamos à disposição para contribuir no debate legislativo para que não só essa iniciativa mas todas as iniciativas legislativas que tenham como objetivo essa percepção e essa efetivação do acesso à justiça nós nos colocamos enquanto ministério da justiça enquanto governo federal alinhados com todos aqueles dispostos a tratar dessas iniciativas evidentemente aquilo que for que for nos demandado e que nos for necessário em contribuir para o desenvolvimento dessas iniciativas estaremos ao lado de todos aqueles e todas aquelas que defendem uma defensoria pública forte um acesso à justiça integral e qualificado e sobretudo a superação de todas as mazelas desequilíbrios e vulnerabilidades sociais no nosso país contem com o trabalho do ministério da justiça para atuarmos e qualificarmos todas as propostas iniciativas legislativas nesse sentido e sobretudo com o nosso apoio institucional para a efetivação dos direitos e... ...nos colocamos aqui à disposição para enfrentar esse debate muito obrigado agradeço ao senhor Gabriel Sampaio pela sua exposição e... vou tecer mais um pequeno comentário do reconhecimento que esse desafio é infindável e que se renova a cada dia então então vamos lá